Bem, estamos aqui para o terceiro vídeo da nossa série Revisando Biologia no Período do São João. Como nós vimos o nome aí, Revisão do São João. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a parte de metabolismo energético e sobre essa temática de metabolismo energético. Eu quero relembrar para vocês o que ocorre na fotossíntese, fase clara e fase escura. Esse item, esse esquema, na verdade, já veio aí no vídeo 2 da nossa série de revisão. Só para lembrar que na fase clara eu tenho absorção de luz, absorção de água, liberação de oxigênio, produção de hidrogênios para a fase escura nos NAD, PH2, produção de ATPs. Eu vou mostrar em formato 3D exatamente para vocês como ocorre esse processo da fase clara nas lamelas, nos tilacoides e a fase escura presente no estroma, com a utilização do ATP, a utilização do NAD, PH2 da fase clara, absorção do gás carbônico, produção de glicose. Mas uma coisa eu quero lembrar para vocês. A luz que a planta absorve na fase clara é luz branca, luz proveniente do Sol. Essa luz branca proveniente do Sol é policromática, ela tem um espectro amplo. E esse espectro de luzes, de cores, trabalham em intensidades e variações em nanômetros. Cada intensidade de luz, a luz amarela, a vermelha, a verde, que compõe a luz branca, tem uma frequência de ondas em nanômetros de ordem diferente. Então, normalmente, a planta não absorve bem a frequência de ondas na cor do verde. Ela vai refletir as melhores frequências de ondas para absorção e realização de fotossíntese, o azul e o vermelho. Vamos ver isso na prática, como é que ocorre? Vamos ver um vídeo em formato 3D para que vocês interpretem e nunca mais esqueçam essa questão de fotossíntese. Vamos a ele. Bom, temos aqui a frequência de espectros eletromagnéticos da luz e das cores, indo do azul até o vermelho. Cada comprimento de ondas desse tem uma faixa de absorção de energia luminosa de ordem diferente. Como nós podemos observar nesse mecanismo exibido, temos aí os comprimentos de 400 nanômetros até 680, 700 nanômetros. O que é interessante é que a fotossíntese, no momento em que a planta absorve determinadas frequências luminosas, como vocês estão vendo aí uma planta, uma parreira, absorvendo a luz, o amarelo vai ser refletido, o verde também refletido, as frequências do vermelho e do azul são melhores absorvidas e melhor aproveitadas para o processo de fotossíntese. Nesse mecanismo, adentrando a estrutura da microparte da célula, temos lá a célula em si, com a sua parede celular, dentro dela eu vejo aí o processo da luz sendo absorvido pelo cloroplasto, esse processo da absorção da luz pelo cloroplasto excita os elétrons do magnésio que estão armazenados na clorofila. Vamos nos aproximar para poder ver um pouco mais sobre isso. Os tilacoides, que são as estruturas membranosas que contêm a própria clorofila com a estrutura do magnésio. É na parte do estroma que acontece o ciclo de Calvin e é na parte do tilacoide que acontece a fase clara. Ciclo de Calvin, ciclo de fase química. O que nós estamos observando? O espaço da estrutura do tilacoide na sua membrana tem aí a quantidade de fotossistemas, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. No mecanismo do fotossistema, nós observamos a absorção da luz, a clorofila, as moléculas de clorofila absorvem essa energia luminosa e promovem o fenômeno que eu descrevi para vocês anteriormente, que é a fotólise da água, com a liberação dos elétrons e a liberação de hidrogênios para a fase escura. O que nós estamos vendo? Que há uma potencialização de energia, há uma produção de ATPs e esses elétrons vão ser capturados e vão ser mandados embora a partir das moléculas de ATP. Bom, essa energia é repassada para um outro fotossistema. Esse outro fotossistema vai redimensionar a produção de mais dois elétrons. E isso vai ser absorvido, gerando o que nós importamos aí com a questão de ATP. Além do ATP, o hidrogênio que vai para a fase escura da fotossíntese. Observa-se a molécula de água liberando oxigênio após ser quebrada na fotólise, isso tudo na fase clara ainda. A molécula de água quebra a fotólise da água liberando elétrons e também liberando oxigênio para a atmosfera. E disponibilizando esses elétrons para outro mecanismo enzimático do fotossistema. Podemos observar a fosforilação, moléculas de ADP recebendo mais um fósforo e energizando, que vai ser transferida posteriormente para a fase escura da fotossíntese. Bem, de posse dessa informação, nós observamos que ao final da fase escura são produzidas moléculas de glicose que são convertidas em celulose. Junta glicose mais frutose formando a sacarose. E assim finaliza o processo de fotossíntese e a captação de energia luminosa e convertendo essa energia em energia química na molécula de glicose. Vamos agora resolver mais uma questão sobre fotossíntese. Essa nossa questão nos traz o seguinte. A fotossíntese é um processo autotrófico realizado pelos seres clorofilados, as plantas, cianobactérias e bactérias fotossintetizantes. Além de alguns protistas, para a obtenção do seu próprio alimento. Qual é a equação que melhor representa o processo de fotossíntese? Na realidade, a equação é a união de gás carbônico com água, liberando ao final do processo moléculas de glicose, moléculas de oxigênio e também moléculas de água na forma de vapor. A letra A poderia até representar para nós a equação correta da fotossíntese. Entretanto, ela não está balanceada. Então, a equação mais adequada é aquela onde no reagente eu tenho gás carbônico, eu tenho água, eu tenho a presença de luz e clorofila se convertendo em glicose, só que de uma forma balanceada. Então, a forma balanceada da equação, seis moléculas de gás carbônico mais doze moléculas de água, proporcionando uma molécula de glicose, seis oxigênios e seis moléculas de água na forma de vapor. Então, a resposta correta dessa questão, nós temos aí a alternativa letra D. Vamos avançar porque tem mais questões aí pela frente na nossa revisão. Bom, uma outra questão interessante é essa que fala sobre a propriedade de captar vida na luz que as plantas apresentam. Se eu estou falando de propriedade de captar a luz, eu sei que tem que ser cloroplasto, não pode ser mitocôndria. Então, automaticamente, eu já elimino a alternativa A e a alternativa D. Ficaria com B, C e E. Então, nós estamos falando de cloroplasto. Mas cloroplasto, nós também sabemos que tem a ver com a fotossíntese e não com o processo de respiração. Então, eu já elimino a alternativa letra C. Eu tenho cloroplasto, fotossíntese. Mas qual é o pigmento que é armazenado para que possa converter esse pigmento capaz de realizar a transformação da energia luminosa em energia química? É a clorofila. Então, eu tenho cloroplasto, fotossíntese e clorofila. Cloroplasto é a organela, fotossíntese é o processo e a clorofila é o pigmento capaz de transformar, de absorver essa energia luminosa e convertê-la em energia química. Resposta correta da nossa questão, a alternativa letra E. Vamos marcar a alternativa letra E. Vamos avançar. Agora, nós vamos entrar um pouco na questão de metabolismo energético, falando sobre a respiração anaeróbica, sobre o processo de metabolismo do ponto de vista do catabolismo, do consumo. No catabolismo, nós podemos ter reações de produção de pouca quantidade de energia na presença ou na ausência do oxigênio. Vejam bem, a respiração, quando ela é aeróbica, eu tenho uma queima total das moléculas de glicose. Quando a respiração é anaeróbica, eu tenho uma queima parcial das moléculas de glicose. Na queima parcial das moléculas de glicose, a produção de energia é pequena e nós temos a geração de subprodutos, inclusive subprodutos de extremo interesse para a indústria. Contextualizando melhor essa situação, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da cana-de-açúcar e a utilização dela pela indústria. Lembre-se, a cana-de-açúcar é usada para fazer biocombustível, ela é usada para fazer alimentos, ela é usada para fazer bebidas, ela é usada até para fazer bioplástico. Essa é uma temática bem contemporânea, coisa que o Enem gosta de cobrar, porque ele faz aí aquela questão de interdisciplinaridade. A cana-de-açúcar vai absorver energia luminosa proveniente da luz do sol, vai converter essa energia luminosa em energia química, gerando glicose, gerando sacarose, gerando frutose, gerando celulose, que vão ser distribuídas para várias indústrias de alimentos, de combustíveis, de bioplástico, dentre outras. Por esse processo, nós pensamos assim, como é que é feita a reação química de fermentação da substância da cana, da sacarose da cana, para a fabricação do álcool etílico. Acompanhe comigo como é que acontece esse processo de fermentação. Nós temos aí a molécula de glicose. Essa molécula de glicose, na presença de algumas bactérias, na presença de alguns fungos e algumas reações enzimáticas, acontece a glicólise, que é o primeiro momento da quebra da molécula de glicose, utilizando dois ATPs e fazendo uma reação de fosforilação. Então, formam-se duas moléculas de ácido pirúvico com agregação de fósforo. Esse ácido pirúvico vai surgir a partir da quebra da glicose. Seis carbonos da glicose se dividem em duas moléculas de três carbono ácido pirúvico, a molécula própria do piruvado. Após o três carbono ácido pirúvico se degradar mais uma vez, eu tenho a produção do etanol, que é o C2H5OH, e a liberação de gás carbônico. Porque se eu converto uma molécula de três carbonos em uma molécula de dois carbonos, eu acabo perdendo um carbono que vai parar na atmosfera sobre a forma de CO2, sobre a forma de gás carbônico. Só que essa reação é dividida em praticamente duas etapas. Eu estou fazendo de forma bem aprofundada, bem detalhada. A primeira etapa tem a presença de uma enzima chamada invertase. Eu tenho lá, após a fotossíntese, a cana-de-açúcar produz a sacarose. Sacarose é uma molécula produto de união de glicose mais frutose, é um disacarídeo. A sacarose é um disacarídeo, formado pela equação, pela fórmula C2H22O11. Com a presença de água, pois essa reação é uma reação de hidrólise, uma hidrólise enzimática, porque tem a enzima invertase, eu pego a molécula de sacarose, a indústria pega essa molécula e quebra ela em glicose mais frutose. A partir daí, as moléculas de glicose e frutose, que são isômeros, vocês observem que elas têm a mesma fórmula, C6H12O6, C6H12O6, são duas moléculas de mesma forma, são isômeros. Essas moléculas serão usadas no processo de fermentação, a partir da presença de uma enzima chamada Zimase. Essa Zimase vai pegar a molécula C6H12O6 e quebrá-la em duas, dois compostos, na verdade, de C2H5OH, que é o nosso etanol. Lembrem-se que das duas moléculas de glicose mais frutose liberadas, duas moléculas de etanol e duas moléculas de gás carbônico, vocês acabaram de ver de maneira simplificada, o processo de respiração anaeróbica ou fermentação etílica na produção do álcool etílico ou o etanol. Bom, a partir desse mecanismo, temos aí agora uma outra questão que vai abordar o que foi discutido sobre o processo de fermentação e sobre a produção do etanol. Essa questão da FUVEST diz assim, a cana-de-açúcar é importante matéria para a produção de etanol. A energia contida na molécula de etanol é liberada na combustão. Essa energia aqui é liberada na combustão como? A planta, a cana-de-açúcar, fabrica através da fotossíntese a sacarose. Mas essa sacarose foi a união de uma glicose mais uma frutose. A planta, a cana-de-açúcar, precisa capturar a energia luminosa e transformar isso em energia química a partir da fotossíntese. Letra A. Captada da luz solar pela cana-de-açúcar, armazenada na molécula de glicose, produzida por fungos no processo de fermentação. Gente, a molécula de glicose não é produzida por fungos. Letra B. Obtida por meio do processo de fermentação realizado pela cana-de-açúcar. Não é a cana-de-açúcar que realiza o processo de fermentação. A cana realiza a fotossíntese. Letra C. Captada na luz solar pela cana-de-açúcar por meio do processo da fotossíntese. Muito bem. Armazenada na molécula de clorofila? Não, gente. Quando a planta realiza a fotossíntese, a energia é armazenada em compostos orgânicos ou na glicose. Não é armazenada na forma de moléculas de clorofila. É armazenada na forma de moléculas de glicose, frutose e sacarose. Aí vem a alternativa letra D. Obtida na forma de ATP no processo de respiração. Turma, a cana-de-açúcar não vai gerar o seu composto orgânico a partir de respiração. É através de um processo fotossintético. O que nos leva à alternativa letra E, que diz assim. A energia... Cuidado. Retorne ao comando da questão. Ele está dizendo. A energia contida na molécula do etanol. Essa energia foi captada da luz solar por meio do processo de fotossíntese realizado pela cana-de-açúcar, que foi armazenado na molécula de glicose e depois é posteriormente fermentada por fungos, gerando poucas quantidades de ATP e gerando o etanol como subproduto. Esse é o interesse da indústria de bebidas ou da indústria de combustíveis. É pegar a sacarose da cana, provocar um processo de fermentação através da presença de enzimas e gerar o produto final que é desejado, que é o álcool etílico. Logo, essa nossa questão FUVEST tem como resposta correta a alternativa de letra E. Muito bem. Assim, nós conseguimos concluir, conseguimos finalizar o nosso momento de revisão com essa série de recesso junino, com os três vídeos aí, trazendo questões para vocês de importância extrema para provas como o Consutec, para provas como o Enem, para provas como das faculdades particulares que nós temos na região. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem esse momento de recesso para botar a vida estudantil de vocês em dia. Desejo tudo de melhor nesse momento de revisão. Um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula.